Buscar na droga É uma bola de nave que cresce Na tua direção Muda o rumo desse olhar E um novo caminho vais encontrar E outras detalhes virão Mas é dentro de ti Que mora a solução A vida é um dom Reprão de uma canção Dizer sim à droga É andar na contramão A vida é um dom Reprão de uma canção Dizer sim à droga É andar na contramão É preciso pensar A vida não deve acabar assim E sem dares por isso Não piscar de olhos Chega sim o teu fim A vida é um dom Reprão de uma canção Dizer sim à droga É andar na contramão A vida é um dom Reprão de uma canção A vida é sim à droga É andar na contramão A vida é um dom A vida é um dom Reprão de uma canção A vida é sim à droga É andar na contramão A vida é um dom Reprão de uma canção A vida é sim à droga É andar na contramão É andar na contramão